É o abalo, daquele jeito, tá ligado né pai, pai Ela sabe que é gostosa, na dança me excita Namora é bom, mas fica é melhor ainda Saiu espalhando pra todas suas amigas Que eu faço gostoso, e ela sentou por cima Que eu faço gostoso, e ela deu o meu nome a puta É tatadão, com pressão na sua terega O tatadão, com pressão na sua terega Eu nunca precisei namorar pra ser feliz Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Ei Wesley, cadê a batida, porra, as bichinhas querem dançar Mídia e Diego, a mídia aceitam, meu amor Ela sabe que é gostosa, na dança me excita Namora é bom, mas fica é melhor ainda Saiu espalhando pra todas suas amigas Que eu faço gostoso, e ela sentou por cima Que eu faço gostoso, e ela deu o meu nome a puta É tatadão, com pressão na sua terega Eu nunca precisei namorar pra ser feliz Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Mutatadão Mutatadão Egg Mann Aí Wesley, cadê a batida, porra, as bichinhas querem dançar Vai! Acessem agora no Youtube Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis